Eu vou dirigir o culto hoje. Quais são os passos que eu preciso dar para que o culto seja uma bênção? É claro que precisamos orar a Deus, não é? Nós temos conhecimento de que aquele que vai dirigir o culto precisa orar, precisa descer, precisa se separar, precisa estar em comunhão com Deus, direcionado por Deus. E nós entendemos de que a pontualidade no horário de chegada no culto, isso vai contribuir para que você consiga se ambientar ali ao local em que vai ser realizado o culto. Chegue cedo, ore, observe o ambiente, teste o som, posicione os cooperadores que vão te ajudar, converse com as pessoas que vão tirar oferta, aqueles que vão louvar, aqueles que vão ter oportunidade durante o culto, converse com eles, peça para eles estarem preparados, não espere a igreja ou a congregação estar lotada para você começar o culto, não, isso vai te atrapalhar. Comece com aqueles que já estão e termine com aqueles que chegarem depois, não espere ter 10, 20 pessoas, comece com 2, 3 pessoas, as que estiverem ali no horário que foi estabelecido para início do culto, comece o culto. Isso vai demonstrar sabedoria e vai te ajudar bastante no meio e no final do culto. Outra orientação que eu trago para você que vai dirigir o culto hoje é que você tenha uma programação em mãos, tenha ali um rascunho que informe para você todos os passos do culto, quem vai cantar os zinos da harpa, quem vai ler a palavra oficial, quem vai ter oportunidade durante o culto, quem vai louvar a Deus para recolher as ofertas, quem é o pregador oficial, quem vai dar os avisos, fazer as apresentações, qual o horário das apresentações, tenha tudo programado e não se preocupe, porque se Deus quiser mudar alguma coisa no meio do culto, Deus vai mudar. Porém, você precisa ser uma pessoa organizada, tenha, prepare a sua programação. Vamos para frente? Vamos lá? Você vai dirigir o culto hoje? Então, saiba que pode ocorrer algum tipo de imprevisto no meio do culto. Por isso, esteja preparada, esteja preparado. Pode faltar energia. Se faltar energia no meio do culto, você vai estar preparado? Você tem aquelas lâmpadas de emergência? Você tem lanterna? Você tem como realizar a iluminação do ambiente sem a energia elétrica? Se prepare para qualquer tipo de imprevisto ali, tenha certeza de que o seu culto a Deus será maravilhoso. Já pensou se o som queima? Não falta energia, mas queima o som, os microfones começam a falhar? Você tem que estar preparado, preparada para todo esse tipo de imprevisto. Vai dirigir o culto hoje? Então, procure observar onde está o relógio, para que você possa administrar o tempo do culto. Para que o horário não extrapole e você fique ali, tendo que segurar o povo dentro da igreja, porque o horário já foi embora. O relógio não é nosso inimigo. Nós é que não sabemos administrar o tempo. Faltando cinco minutos para a palavra, não dê oportunidade àquele irmão que fala demais, aquela irmã que fala demais, aquela pessoa que não tem sabedoria, que vai suplantar o horário da pregação. Isso vai te atrapalhar. Você conhece aquele irmão que, quando a gente dá oportunidade para ele, ele dá uma palavra, ele acha que ele é o pregador da noite, que ele é a cantora, que ela é a cantora oficial, quer cantar dois hinos, quer pregar 20 minutos. Então, se está faltando cinco minutos ou dez, para o horário da mensagem, não dê oportunidade a esse tipo de pessoa que não tem sabedoria a respeito, nem consideração à ordem do culto. Porque a palavra de Deus diz que o culto precisa ser com ordem e decência. Vai dirigir o culto hoje? Então, trabalhe com a razão. Trabalhe com a razão. Às vezes nós nos inclinamos muito para o sentimento e esquecemos que existe situação que o dirigente do culto, não só o dirigente do culto, mas nesse caso sim, precisa trabalhar com a razão. Tem gente que está há um ano que não pisa o pé na igreja, fica sabendo que vai ter uma festividade, aí já começa a vir para os ensaios. Aí no dia da festividade, porque sabe que tem muita gente de fora, aí traz o playback, aí manda bilhetinho para o público, quer cantar, aí aparece cantor de tudo quanto é canto, aparece gente que está com, até pessoa que está afastada, está desviada, quer cantar, quer oportunidade, porque está vendo a igreja cheia ali, está vendo ali muita gente de fora. Então, use a razão, entendeu? Ainda que depois você converse com a pessoa e parte, não deu para te dar oportunidade, porque tinha uma programação, o horário já estava ultrapassado, explica depois, mas não dê oportunidade a pessoas ali que vieram só porque ficaram sabendo que é festa, e vieram só para cantar, só para se aparecer, saiba administrar ali o decorrer do culto usando também a razão. E isso Deus estará abençoando a sua vida, e o culto será uma bênção para a glória do seu santo e eterno nome. Eu quero agradecer a Deus pela sua presença aqui, mais uma vez deixa o like, compartilha o nosso vídeo para a glória do nome do Senhor.